O negócio da Refresh Brasil é proporcionar alegria, diversão e entretenimento com segurança e qualidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nas praias, com todos esses equipamentos. E você, já experimentou essa cadeira alguma vez? Já, e amei. É, muito boa. Muito boa, realmente dá para ser vazio. Olha, legal, hein? E você trabalha com moda, com fotografia? Eu sou modelo inclusiva. Sou do Conselho da Pessoa com Deficiência do município de Olinhos. Sou coordenadora da Pessoa com Deficiência Nacional. Na verdade, é o Partido Solidariedade. E estou aqui participando desse evento maravilhoso que dá oportunidade para a pessoa com deficiência. Essa é a verdadeira cadeira onficiência. É isso aí. Olha, nós vamos até aquela ilha lá. A parte da ilha. É. Olha, o pessoal vai fazer um canoísmo aí também. Bacana, viu? Muito bom, muito importante isso. Fundamental. Muito bom. E aí, olha que bacana. É emocionante isso, gente. Como que é a sensação? É a verdadeira ilusão social, onde a pessoa com deficiência tem o direito de também curtir o mar e o lazer de verdade. Bacana, viu? Parabéns aí pelo projeto. Valeu, gente. Valeu. E aí, olha.